A chuva foi tão intensa que provocou a queda de muitas árvores e interrompeu o fornecimento de energia elétrica para a região central de Teresina. Era noite de rodada dupla no estádio Lindolfo Monteiro. O primeiro jogo entre Flamengo e Caixara transcorreu sem problemas. Mas quando River e Piauí entraram em campo, houve a suspensão no fornecimento de energia e a partida foi suspensa. Pelo regulamento do campeonato piauiense de futebol, o jogo deveria ocorrer 24 horas depois da suspensão. Mas como o alferiado da Páscoa é ponto facultativo para os servidores públicos municipais e o estádio Lindolfo Monteiro vai precisar de reparos, o jogo não pôde acontecer nesta quinta-feira. Era o início da polêmica. Os estragos no estádio Lindolfo Monteiro foram maiores do que inicialmente era imaginado. Uma vistoria comprovou problemas no muro e nos vestiários. O estádio fica fechado até sábado porque estaria sem energia e água. O muro do Lindolfo Monteiro está totalmente comprometido. São cinco colunas que já estão devido ao peso da árvore. E a gente está aqui com o bombeiro tentando tirar o peso, fazendo o esgalhamento dessa grande árvore. Então só depois é que a gente vai ver que pode inclusive esse muro cair. Por isso que está interditado. Na tarde desta quinta-feira, diretores do Piauí e do River se reuniram com o presidente da Federação Piauiense de Futebol. O encontro não pôde ser registrado. Depois de duas horas de reunião, o resultado. O jogo entre River e Piauí vai ocorrer na próxima quarta-feira, às quatro da tarde, no estádio Lindolfo Monteiro. Isso por conta da gente ter a liberação do estádio Lindolfo Monteiro só para esta data.